Olá, pessoal! Nós da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo preparamos um conteúdo especial para falarmos sobre o festejo centenário da cidade, nossa famosa Congada. Nesse episódio, dirigido pela Diretoria de Igualdade Racial, evidenciamos um pouco do papel das mulheres no Congado, a partir de alguns relatos das madrinhas da bandeira. Eu sou Poliana Fabrini e convido-os a assistir e entender um pouco mais desta particularidade da cultura popular de Uberlândia. O significado da bandeira é muito importante, principalmente, não só para o terno em si, mas também para as mulheres, que as mulheres hoje, nos tempos de hoje, é que tomam conta das bandeiras. A bandeira é uma representação do grupo de Congado, a bandeira representa o grupo, as cores também do terno, pela bandeira, que define muito. Ela é a guia. Sem a guia, nós não podemos andar. Ela é a profissão do terno. Como nós festeja, nós somos ação benedicta, esse é que está na frente, para guiar o nosso caminhão. A bandeira significa, para a gente, fé, sabedoria e respeito. Antigamente, na época, logo depois da escravidão, assim que fundou as Irmandades, as Irmandades não existiam mulheres carregando bandeiras, nem bandeiras, nem estandarte. Inclusive, em algumas regiões, não existe o estandarte dentro da Congada, somente as bandeiras. A função de uma madrinha é praticamente em torno do grupo, ela cuida do grupo. Ela coordena as meninas para o grupo e ela é a chave para o grupo do Congado. A madrinha, ela representa tudo. Ela ajuda o capitão na questão que precisa dela. Ela está perto dele para poder ajudar ele e vice-versa. E aqui em Uberlândia, o primeiro terno que trouxe a bandeira com as imagens de Nossa Senhora do Rosário São Benedito foi o Moçambique do Oriente, através do Sr. José, que é o pai da madrinha Márcia. E o Moçambique do Oriente é que começou toda essa história de tradição, com as meninas carregando as fitas nas bandeiras e as bandeiras. Então, tem um significado muito grande, histórico para nós. E tem um sentimento, a gente está carregando ali Maria, porque todas as Nossas Senhoras são Marias. Então, a gente está carregando Maria ali, que está sempre homenageando as mulheres, em honra às mulheres, Maria nos representa. E São Benedito, que é o nosso santo padroeiro. Na nossa região, a gente cultua esses dois santos. Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia. E algumas pessoas, Nossa Senhora Aparecida, Santa Messias, São Domingos. E depende de cada região, carregam um santo padroeiro na sua bandeira. É mais ou menos esse o significado da bandeira para nós. A bandeira também é uma bandeira de guia, que abre os caminhos dos grupos de congado. Por isso que todos os grupos de congado têm uma bandeira. A bandeira está sempre ali, abrindo os nossos caminhos enquanto congadeiros. Os papéis das madrinhas estão escolhendo as meninas, dando oportunidade para estar louvando a Nossa Senhora dançando na bandeira. E temos também a função de estar orientando nas dificuldades do dia a dia. Tem muitas meninas fora do congado, elas conversam, elas ligam para a gente, tirar dúvidas, para desabafar, dialogar. E uma das funções também da madrinha é estar rezando o terço, ensinando as crianças a rezar o terço. Tem muitas que as mães não têm a paciência, não têm nem a vontade de ensinar. Então as madrinhas, a função delas são essa. A madrinha, a da bandeira, além da disciplina para todos, que é uma responsabilidade muito grande, e a fé, que a bandeira na frente do terno significa fé. E além da disciplina e o respeito também. O nosso papel é muito importante. A gente faz um papel de mãe, acredito eu. Porque é uma responsabilidade muito grande você ter tantas crianças, como no nosso caso, né? Do Moçambique Estrela Guia, ter tantas crianças, tantos jovens acompanhando o nosso terno e outros ternos também, né? Então a madrinha, ela tem a responsabilidade com essas crianças, com esses jovens. Nós somos responsáveis pelo estandarte, pelo alimento, pelas roupas, né? Das vestimas dos grupos. Então é muita responsabilidade da madrinha. É gratificante e é uma honra, principalmente ser madrinha da Congada Mineira e do Moçambique Estrela Guia. A importância cultural é a fé, é levar a fé todos os cantos do nosso Brasil, né? Falando em meio particular de Uberlândia, entendeu? É levar essa alegria para a comunidade, é levar essa libertação para os povos. Nunca desiste. Nunca desiste, sempre luta e sempre está ali com respeito, que a gente coloca isso muito. O respeito significa muito para tanto como dançador, como as madrinhas, né? E os capitões também. Sempre a primeira palavra que a gente usa é respeito. É esse que eu deixo assim para as madrinhas. A importância cultural para nós é a marca que a gente tem da nossa festa, que hoje tem mais de 100 anos. Essa tradição, né? Na nossa festa. Eu, por exemplo, eu carrego a tradição, que é o bastão, que foi da minha avó, da minha mãe. E tenho certeza que minhas netas, se Deus quiser, ainda vai carregar esse bastão. Então, a congada, ela é muito importante, não só nas nossas vidas enquanto congadeiros, mas em vários momentos históricos da nossa cidade de Uberlândia. Uma irmandade que tem mais de 100 anos numa cidade, numa metrópole que é Uberlândia. E conseguir, através da resistência de nós, enquanto negros e negras, se manter e ainda no centro da cidade, é uma honra muito grande e é de uma grande importância, de suma importância para a história da cidade de Uberlândia. O cong é muito importante na cidade de Uberlândia, né? É uma das tradições mais antigas, né? E que a gente está lutando para não deixar acabar, né? Uma tradição que não pode acabar. Então, um dos legados que eu deixo para as madrinhas do condado é que amem o que façam. Façam com dedicação, com fé, com amor. O que façam não é. Não é impossível. Quando Nossa Senhora está do lado, tudo pode. Tudo pode acontecer. Tudo pode ser realizado. É que a gente não deixa a luta da gente terminar, né? Acabar. Que a gente passe de mãe para as filhas, né? Passar sempre um exemplo bom para a outra, para não deixar a tradição nossa acabar. O recado que eu tenho para as madrinhas congadeiras é que elas continuem firmes na fé. Na fé em louvor aos nossos santos padroeiros. Na fé em louvor aos nossos ancestrais. E sempre está agradecendo a Deus. Porque se estamos aqui hoje, é porque muitos derramaram o seu sangue para que nós estivéssemos aqui hoje. Falando no nome da congada, enquanto mulheres congadeiras que somos, enquanto mulheres fortes que somos, enquanto mães, esposa, filhas que somos. Então que as mulheres continuem firmes nesse legado que foi deixado a nós. Principalmente quem, no meu caso, que peguei essa herança congadeira através da minha avó Rosária, da minha mãe preta, que ainda está firme comigo, graças a Deus até hoje. Então essa mensagem que eu deixo com todo carinho para vocês, da Madrinha Yara, do Moçambique Estrela Guia, rumo aos 20 anos. Notaram como os detalhes de cada fala nos permitem entender um pouco mais da dimensão da congada? Com os relatos, conseguimos pontuar o papel fundamental das madrinhas de cada terno e a grandeza feminina para a manutenção da tradição popular que contribui diretamente com a cultura e a história de Uberlândia. Acessem nossas redes sociais e acompanhem nossos conteúdos no Portal da Prefeitura. Até a próxima!